Galera, consegui uma edição muito bacana de um personagem que eu adoro, o Fantasma. Olha só que edição bacana, uma edição do Gibi semanal especial da editora Rio Gráfica, lá da década de 70. Essa edição aqui eu consegui através de um novo amigo que eu fiz, graças aqui ao canal no YouTube, o Marçal lá de Brasília. Ele viu um vídeo meu, eu falei que eu tinha umas edições duplas aqui, ele entrou em contato comigo pelo Instagram e a gente fez uma troca de Gibis ali, muito legal. E eu vou contar tudo isso pra vocês e mostrar essa edição aqui de forma mais detalhada logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente e você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like. Tá bom? Bom, galera, olha só que edição bacana. O gibi especial da editora Rio Gráfica. Foi uma, como é que eu posso dizer, uma experiência aí que a Rio Gráfica fez lá no ano de 1975 de retomar esse título, né, Gibi. Lembrando que o termo Gibi foi um termo cunhado aqui no Brasil pra denominar aí os quadrinhos, mas que na verdade era uma publicação da Rio Gráfica chamada Gibi, se não me engano lá pelos ídios da década de 40, 50. E na década de 70 existia esse título, o Gibi semanal, e a Rio Gráfica editora lançou uma nova edição chamada Gibi especial. E a proposta era muito bacana. Antes de continuar, eu só preciso lembrar todo mundo aí, a minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Lembra, a gente tá na fase de Black Friday lá da Amazon, e isso traz descontos bem incríveis. Hoje mesmo eu fiz um pedido pra mim lá de algumas edições do Tex, que estão com preço imbatível. O Tex mensal mesmo, o formatinho e tal. Olha, vale muito a pena. Dá uma passada aqui pelo link, você pode comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo, tá bom? A diferença é que a Amazon me pega aí um pequeno percentual do valor da sua transação e me paga pela divulgação dos links e você não é onerado em nada. Então, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Eu já tenho bastante gente aí que vem me ajudando. Agradeço muito, muito mesmo a todo mundo que vem me dando esse apoio através da Amazon, tá bom? Muito obrigado. Então, galera, olha só que bacana. Eu não tinha essa edição, aliás, eu não tinha nenhuma edição dessa coleção Gibi especial, tá bom? E eu consegui, através do Marçal, ele é inscrito aqui do canal e assistiu aquele vídeo que eu fiz faz uma ou duas semanas daquela coleção que eu completei, coleção de gibis da Ebal das agentes trigêmeas contra os narcisos. Era uma coleção em seis edições, publicada pela Ebal. E naquele vídeo eu anunciei que eu fui obrigado a comprar o número 2 e o número 6 daquela edição em duplicidade porque o cara só tinha o lote com as três edições e eu precisava só de um dos números do lote que ele tinha, o número 3, ele não vendia separadamente. Fui obrigado, comprei o lote todo e fiquei com duas edições repetidas e falei no vídeo, né? Falei, ó, tenho as edições aqui, posso até vender, coloco à disposição aí. Quem se interessar, entre em contato comigo. O Marçal entrou em contato, a princípio para saber se eu vendia e tal. Eu falei, ó, vendo, vendo pelo preço que eu paguei, né? Só que ele me propôs uma troca e me passou uma relação de gibis para eu fazer uma escolha ali, para a gente trocar. E eu acabei escolhendo dois gibis, né? Falei, ó, pode ser esse cripta número 11 ou esse fantasma aí da Gibi Especial. Ele falou, ah, eu mando as duas para você e você manda a sua para mim. Concretizamos o negócio, o Gibi da cripta. Mais pra frente eu mostro num vídeo específico sobre a minha coleção de cripta. E mandou essa aqui. Olha só que bacana, uma publicação muito legal. Essa coleção foi publicada aqui no Brasil, então, pela Rio Gráfica Editora a partir de fevereiro de 1975. E a proposta, como aqui na própria abertura da edição, já comenta, né? A proposta básica do Gibi Especial é reeditar os grandes clássicos das histórias em quadrinhos. Para aqueles que os conheceram na edição original, será a oportunidade de relembrar seus heróis como eles foram criados. Para os mais jovens, é a chance de tomar contato com os primeiros anos de aventuras desses personagens que se tornaram mitos e perderam muitas das características de origem em seu trânsito pelas mãos de vários argumentistas e desenhistas. Então, a cada dois ou três meses ali, saía uma edição dessa com um personagem diferente na capa. O número um foi o Espíriti, o número dois o Fantasma, o número três foi o Ferdinando, no número quatro voltou o Espíriti, no número cinco... Ah, eu não vou me lembrar. Bom, enfim. A partir ali do número cinco para o número seis, a edição reduziu um pouco o tamanho. Ela tem um formato maior aqui, né? A partir do número cinco, ela reduziu o tamanho e passou a ser mensal. O que talvez, para quem acompanhasse na época, fosse um sintoma bacana. Falou, opa, vai ser gibi mensal. Mas, infelizmente, acho que as vendas não vingaram. E a publicação só foi até o número oito. Em dezembro de 1975, e se eu não me engano, a última edição... Ah, eu não vou lembrar qual foi o personagem. Bom, enfim. Foram apenas oito edições. As que têm mais páginas, uma delas é essa aqui, que tem oitenta e quatro páginas. Olha só que bacana. Daqui a pouco eu vou comentar mais um pouquinho sobre a edição. Então, antes eu queria passar para vocês, como eu costumo fazer aqui nos vídeos, a sensação que eu tive ao pegar esse gibi aqui, a primeira coisa que me veio à cabeça é poxa, que pena que na época eu tinha só quatro anos de idade, não acompanhei essa publicação aqui nas bancas, me deu um saudosismo, uma vontade de poder ter tido esse gibi aqui na época. Não sei se eu conseguiria, o preço não devia ser barato, porque ele tem um tamanho maior do que os gibizinhos normais, né? Essa capa linda, 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 linda do Valmir Amaral, o grande mestre do fantasma no Brasil. Acho que ele participou de muita coisa do fantasma aqui no Brasil. E olha um ilustrador de ponta, que capa maravilhosa, né? Então, agora, depois de velho, eu senti essa pontinha de tristeza de não ser um pouco mais velho ainda. Olha só. E poder ter tido a oportunidade de ter essa edição aqui na época. Completei aí essa lacuna da minha vida graças ao meu amigo Marçal. Obrigado, Marçal. E a edição, ela é muito bacana. Ela é uma edição simples, né? Edição, a capa normal, fininha, como era na época, né? O papel é aquele papel jornal, né? Eu não sei nem como é que é o nome oficial desse papel. A edição é bacana porque ela traz aqui, ó, na contracapa, né? Um texto aqui explicando sobre o personagem e tal. E aqui o expediente da edição e aquele texto, o qual eu li o comecinho aí pra vocês, né? Dando a contextualização. E aí já começa a história propriamente dita, né? Olha só que bacana os desenhos ali da época e tal. É muito legal. Eu preciso dar uma restaurada nela. Vou trocar os grampos, né? Como eu faço sempre com essas edições antigas. Eu ponho esses grampos novos que não oxidam e nem enferrujam, né? Olha só que bacana. A história que contém essa edição é Os Piratas do Céu, que foi a segunda história do fantasma lá nas tiras diárias, lá na década de 30, se não me engano, 36, né? É uma história muito bacana. Já foi publicada aqui no Brasil inúmeras vezes. Muitas vezes mesmo. Vou mostrar aqui mais um pouquinho pra vocês, ó, das imagens. Foi publicado muitas vezes aqui no Brasil. Não sei nem quantas exatamente. O que eu posso dizer é o seguinte. Que eu tenho aqui na minha coleção outras duas vezes em que essas histórias foram republicadas. Uma lá no ano de 2015 pela Pixel Editora, né? Sobre a batuta do mestre, saudoso mestre Otacílio de Assunção Barros. Eles lançaram essas edições aqui, ó. Muito bacanas. Bem legais, né? Edições coloridas. Na época era lançada uma edição assim, capa... Não é cartão essa capa. É um colchê de maior gramatura. E também em capa dura. As edições em capa dura eu não consegui encontrar na época. Acabei comprando essas edições mesmo. Dessas coleções da Pixel em capa dura eu só tenho as duas edições do Popeye. O Popeye atual e o Popeye clássico, né? Mas eu vou ver se eu encontro as edições capa dura dessas publicações aqui. E as edições eram em cores. Olha só. 2015 em cores. Aqui eles dão, nas duas primeiras páginas, um resumo da história anterior, né? E por fim, começa aqui a história Os Piratas do Céu. Aqui também se chamava Os Piratas do Céu. A história, né? Vou até pôr aqui a primeira página da história dessa edição clássica aqui da Rio Gráfica pra mostrar pra vocês. Olha só. Eu vou abrir aqui as duas, ó. Tá vendo? As primeiras páginas. O que a gente percebe é que essa edição de 2015, o que que eles fizeram? Eles mudaram a diagramação original. Nessa aqui, ó, nós temos três tiras por página, né? Em branco e preto. Aqui, eles fizeram quatro tiras por página e eu não li essa história aqui, essa versão aqui, pra saber como é que ficou. Porque ela tem menos tiras por páginas e tem 84 páginas só a edição. Essa outra edição aqui tem bem mais páginas. Tem cento e... Vamos ver aqui. Quase 130 páginas. São 127 páginas. Então, eu não sei se aqui a história foi encurtada, né? Eu preciso ler essa edição nova aqui. Obviamente vai demorar um pouco pra eu chegar lá. Deixa eu só ver o último quadro aqui, pra ver se eu consigo matar a charada. Vamos lá. Eu vou aqui, mais ou menos, na página que seria o final aqui. Ah, sim, ó. Aqui a história termina na página 73, como eu imaginava. Termina um pouco antes. E depois... Ah, tem o complemento, ó. A volta dos Piratas do Céu. Então, é isso. Aqui é a saga completa. Tem as duas histórias com participação dos Piratas do Céu. Então, aqui é só a primeira. E foi publicada também agora, recentemente, nesse ano, aqui no Ômibus do Fantasma. Que é uma edição incrível, fantástica. Aqui a história começa a partir da página 160, se eu não me engano. Vamos ver. 161. Tá vendo aqui? Começa nesta página aqui, ó. E aí vocês podem ver também, três tiras por página. No mesmo formato, então, dessa publicação aqui mais antiga, que é alvo aqui do nosso vídeo de hoje. Então, se você quer ler essa história aqui, não teve oportunidade ainda, e vai ser um pouco complicado achar essa edição, Então, você tem aí essa opção, que é mais fácil de achar no Mercado Livre. E aqui eu recomendo mesmo, é essa aqui, né? O Ômibus Fantástico. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Olha só que bacana. Eu fiquei muito, muito contente de conseguir essa edição aqui, ó. Mostrar pra vocês. No final, na última capa, nós temos aqui, então, uma pequena biografia aí dos autores e criadores do personagem. Que edição bacana. Olha, nunca eu fiquei tão contente em conseguir uma troca. E aí eu fico, assim, muito, muito grato mesmo a todos vocês inscritos aí ao YouTube, por ter me dado essa oportunidade de conhecer um monte de gente bacana. E a gente tá podendo fazer trocas de gibi e tal, sem aquele mercantilismo, aquele negócio sujo, né? De preços exorbitantes e tal. Ó, a gente trocou gibi por gibi com o meu amigo Marçal ali. Eu passei pra ele uma edição também raríssima, bem difícil. Não tá barato uma edição daquela também no Mercado Livre. Em troca, ele me mandou também uma outra muito rara. A cripta, nem tanto, né? Mas essa aqui, ó, uma edição bastante rara e que, olha, eu fiquei muito contente de ter na minha coleção essa edição com essa capa fantástica do Valmir Amaral. Tá bom? Deixem aí no campo de comentários se vocês conheciam essa edição aqui linda, fantástica, incrível. Obviamente, uma coleção antiga. A gente tem que levar aí em consideração. Mas, ó, esse amareladinho, essa cor de ouro, né? Esse amarelado dessas páginas antigas me lembram a ouro. Esse cheirinho de gibi antigo, olha, que delícia. Que bacana. Muito obrigado aí, Marçal. Olha, eu fiquei contentíssimo. Tá bom? Agradeço muito a todos vocês aí. E agora eu quero conversar com você. Que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo até o finalzinho. Tá aí ainda? Curtiu o nosso vídeo? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência até esse momento. Eu fico muito grato. Tá bom? Agora, deixa aqui no campo de comentários o que você achou do vídeo. Se você curtiu, não curtiu. Se você conhecia essa edição. Vamos continuar conversando através do campo de comentários. E agora eu vou abrir o espaço aqui. Se por acaso você não curtiu o vídeo, quiser tirar o seu like daí, não tem problema nenhum. Pode até colocar o dislike, tá bom? A gente não vai brigar por causa disso e eu não vou diminuir em nada o meu agradecimento a você. Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico aqui os meus agradecimentos. Faço a você a minha reverência. E aproveito a oportunidade de pedir o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho aqui, ó, mais de mil vídeos à sua disposição. Tenho certeza que algum outro você vai curtir. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assistam desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Fui.